Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Tentem. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todos os dias, beleza? Então vamos lá. Se você não sabe o que é Tentem, dá uma olhada no primeiro vídeo da série que eu fiz que eu dou uma explicadinha um pouquinho melhor. E se você quiser fazer parte do nosso esquadrão, quer que eu coloque o seu nome num Tentem, vira membro do canal, clica, seja um membro, escolhe o que fica melhor pra você, ajude o Manutone e faça parte das nossas aventuras aqui no canal, beleza? Então vamos que vamos, galera. No último episódio a gente tomou uma surra de alguns Tentens aí e a gente teve que voltar pra se curar, né? A gente comprou algumas poções pra gente não passar esse perrengue de novo e tá subindo a montanha mais uma vez pra ver se tudo fica de boas, né? Minha intenção aqui seria, primeiro, capturar Tentens que a gente ainda não tem, tem... Desculpa. Ou então... Ah, na verdade, você chegou nível 11 já, né, Rafa? A gente tem que tirar você... Opa. A gente tem que tirar você daqui, né? E evoluiu ainda. A gente não conseguiu... Olha isso, mano. Esse... Esse Tenten... Não! Se ele usar o mesmo ataque... Ah, vou morrer. Enfim, eu tô com sono também, são duas horas da manhã aqui, eu tô meio que gravando... É, conseguimos fugir. Eu meio que tô gravando nas pressas aqui, por quê? Porque é carnaval, né? Na verdade, isso daqui vai sair e já vai ter acabado o carnaval, mas como eu vou passar a semana fora de casa e não vou ter acesso ao meu computador pra conseguir gravar pra vocês, eu tô adiantando os episódios antes de sair, né? Então, isso acaba fazendo com que eu tenha que gravar até bem tarde. Vamos usar isso daqui pra reviver a Luna e daí a gente muda os... Tenten aqui, né? Qual que a gente quer a seguir, manos? Eu acho que eu quero esse daqui porque eu achei ele tão bonitinho que eu quero colocar ele aqui. Bom, vamos ver se a gente achou um Tenten por aqui, caras. Seria legal achar um Tenten diferenciado, aliás. Eu queria. Uh, a gente não tem esse. Ai, eu não lembro... Se eu não me engano, isso daqui é forte contra ele. Então, a gente só vai dar uma bicuda. Na verdade, a gente... É, vamos dar uma... Não, 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 não. Um arranhão. Beleza, acho que já tá bom. Ai, a gente usa um Tenten card. E você arranha. Uou, não conseguimos. Au. Essa é a primeira vez que eu vejo isso falhar, cara. Que da hora. Bom, pelo menos é legal saber que dá pra falhar, né? Ah, e você vai usar um Balm. E aí, mano? E aí, mano? A gente não pode fazer nada. Ele tá quase morrendo. Ah, sabe o que o Link pode fazer? Se não der agora. Agora deu. Beleza, gente. Capturou o Scale. Ele é... Eu esperava que ele fosse mesmo. Deixa eu só ver o nome aqui que a gente vai dar. Pra galera. Que faltou aí... Uma galerinha aí, né? Vamos... Renome a ele. O nome dele vai ser Rinaldi. Muito obrigado por apoiar o canal. E seja bem-vindo ao Tenten. Espero que você goste. Uh, batalha dupla. Beleza. Provavelmente o que eu vou ter que fazer... Eu vou batalhar com vocês dois. Provavelmente a gente vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter manipulação de energia. Você... A gente vai te trocar, porque senão você vai morrer, né? Vou trocar o Rafa. Se bem que era level 7. Eu acho que eu nem precisava trocar. E o frango vai fazer franguiz. Onda psíquica em você. E você vai usar o Rishon. Uh! É efetivo! Quem diria. Eu não sabia que era. Porque é o mesmo, né? Eu não sabia. Uh! Eles têm dois... Dois... Pokémon cada. Vocês... Nibble. Uma mordidinha. Eu vou esperar um turno. Você vai matar esse bicho. Não, envenenou. Ah, eu quero que a Luna evolua logo, cara. Será que é um nível que vai evoluir? Uh! Será que é o quê? Que é natureza? É forte contra a natureza? Eu não sei nem se é natureza esse golpe que eu tô usando pra falar a verdade. Não, vai envenenar os dois, mano. Vou colocar o Akarpus aqui de volta. Que é o único que eu não coloquei em nome, né? Olha aí. Se eu fosse membro no canal, você podia ser o Akarpus. Não é não. Não é justo. É justo sim porque eu ganhei. Não é justo. É eu ter que ficar voltando no centro Pokémon toda hora. Cadê? Aqui podia ter um centrinho Pokémon, né? Ah, só passando. O que é isso aqui? Bang Jump! Ah, Bang Jump proibido. HUBBERNAK. Ah, bye! Beleza. Vamos lá. O que mais? Ok, mais uma luta. Chega aí. Ah, cala a boca e vamos lutar. Se preparem. Ela tem um só, que é o Farfetch. De Araki. Pior que eu gostei bastante desse Pokémon. Quero muito ele. Ah, level 18! Nossa, eu devia muito ter trocado o meu tem-tem. Vacilei. Oh, deu o dobro. Uh, sobreviveu! Nossa, eu nem vou trocar, mano. Vamos ver. Yes! Nossa, que cagada, hein? Claro que subiu um bilhão de inveis. Oh, mano. Cadê os negócios de cura aqui? Bom, não era isso que eu queria fazer. Eu me imaginei que ia ter treinador aqui. Eu só estava procurando um posto de cura. Nível 6, ok. Como você está meio ferrado, vamos te curar primeiro. Onda psíquica. Qual é o mais forte? 37, 20 e 0. Paráqui. Paráqui. Ahn, não. Manipulação de energia. Aqui. Você morde esse aqui. Não deu muito dano. Se bem que ele é level 14. Vamos esperar um turno. Você... A gente vai curar. Ahn, chute. E... Mordida. Ahn, eu devia ter curado você, né? Ah, beleza. Não precisou. Chute e mordida de novo. Caraca, quase que a gente roda, hein? É, ganha do seu Farak aí. Esse Farak de Araki aí, mano. Nossa, velho. Ok, mas o Balm Plus. É melhor do que o Balm normal. E aqui é um Ether Plus. Ok. Ó, ali tem... Tem umas estruturas. Ali, Arisola. Chegava, galera. Esse daqui deve ser o ginásio, né? Dois jogos de Arisola. Arisola, exato. A gente não vai entrar aqui agora, não. Esse daqui é o Centro Pokémédico. A gente já vai dar umas curadas aqui. Pronto. Tô um pouquinho mais tranquilo, né? Eu não sei o que que é isso. Ah, onde estão os meus outros pokémons, né? Que eu caio o Rinaldi aqui. Ahn... Tá, vamos treinar mais um pouquinho a Carpes. Daí a gente vê. Comprar. Cent. O que é isso? Ah tá, esse daqui é como se fosse Repel. Esse daqui... Escape Rope. Legal. Eu não vou comprar nada, por enquanto. O que tá rolando aqui? Ah, tá esperando o guia. Pô, eu queria a evolução do... Ok, vamos lupar. É a evolução do meu bichinho aqui, né? Ahn... Uou, fica de boa aí. Ok, você vai tomar um desse. Ahn... Eu queria um porquinho, mano. Esse porquinho é tão bonitinho. Um... Um... Ou dois aí pra ficar esperto. Tateiro! Um, nível 14, né? Tem um... Tá ligado. Ahn... Vou dar um Psy Wave em você. Vou voltar a te morder aqui. Tateiro snucked out. Tateiro snucked out. Eita. Ele vai aprender o Heavy Blow. Pancada forte. Podia evoluir agora, né? Vamos dar um chutinho aqui. E usar o Heavy Blow. Eita. Minha vez. Vou vivo ainda. Beleza. Você tá... Uh! Que bonito. Olha, tem uns... Tem-temzinho ali. Vamos ver se tem um tem-tem maneiro aqui pra gente. Olha só! Acho que você aguenta. Bambuzo! Vamos jogar... Ai, que susto. Pensei que eu não tinha mais. Isso, vai só esperar. Capturei o porquinho. Pique-pique. Vamos rename ele. Ele vai ser o Abnael. Seja muito bem-vindo, Abnael. Muito obrigado por ser um membro aqui no YouTube. Friendship, o que que faz? E munito todas as... habilidades ofensivas... dos aliados. Pô, pegamos o porquinho, cara. Que legal. Tô esperando esse porquinho já... Desde quando a gente saiu da cidadezinha inicial ali, né, mano? Finalmente... A gente conseguiu finalmente capturar ele. Ah, o que mais que deve ter aqui nessa cidadezinha? Foi estranho isso de ficar entrando na casa dos outros sem... Peguei mais um... Um negócio aqui. Mais uma quest, né? Tem várias side quests aqui. Por enquanto, eu não tô muito preocup... Nossa, 21 mil. Eu nem queria mesmo. Nossa, que caro. Nossa, esse jogo aqui, quando estiver pronto, ele vai ser irado, cara. Ele já tá muito divertido, muito bonito. Mas ele pronto, eu acho que... Com sorte, vai fazer com que a Nintendo... Na verdade, não é a Nintendo que faz os jogos do Pokémon, né? Mas vai fazer com que a... Game Freak olha assim e fale... Ih, cara, eu acho que tem um concorrente aí, hein? Beleza, ali vai ser o ginásio. E por enquanto, eu não vou entrar no ginásio, porque eu acho que a gente já tá de boa, né? Vamos dar mais umas batalhadas aqui fora. Agora, na verdade, eu queria que os tentem evoluíssem, né? Era só isso que eu queria na minha vida, só. Mentira, o que eu queria era que esse meu tentem inicial evoluísse. O outro porquinho... Porquinho não, né? O Tatero, que é o Acarps. Eu nem sei se... Se bem que Acarps eu acho que era um inscrito. Porque o nome dele é Tatero. Se tá como Acarps... É porque deve ser alguém da Twitch. Eu tava olhando só a galera do YouTube. Acho que é isso. Faz sentido. Faz sentido. Agora que caiu a ficha. Uai, mano. Mas ele não é Acarps o nome desse tentem. Não faz sentido isso aqui. É, infelizmente ele não evoluiu, galera. Ele não evoluiu. Mas, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa porrada no like. Isso ajuda demais o canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se hoje é o seu aniversário. Um feliz aniversário. A gente se vê. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti